Olá minhas amigas, aí querida, tô aqui de novo, valeu aqui de novo, gente, eu consegui muita coisa, muita coisa, aí agradeço a vocês por tudo, bem-vindo ao meu canal aí, tô agradecendo a vocês assim ó, coração, vocês que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão aí escrevendo pra mim todos os dias, eu tô podendo responder assim no máximo tudo que eu posso, tá? E vou responder vocês com certeza, tô muito feliz, né, que tá, as coisas estão dando certo, né? Então pessoal, tô saindo aí ó, pagar umas continhas ó, e aproveitando pra fazer o vídeo aí ó, tá? Tô na rua ó, deixa eu ver se eu consigo girar aqui pra vocês verem, tô na rua, tô fazendo as coisas, e aproveitar pra fazer o vídeo aí pra vocês, tá bom? E vamos lá! Ó gente, pois é, estou aqui, olha, tentando fazer esse vídeo do lixo, mas é difícil pra mostrar o lugar onde a gente pega, né, que é na frente das casas, e geralmente as pessoas sigam olhando a gente, então o que eu consegui aqui por enquanto, ó, foi que se meu telefone não fica sossegado? Uma bolsa de roupa que eu vou abrir em casa pra ver, e aqui por enquanto, olha, vou mostrar pra vocês, são lâmpadas ó, que em casa eu vou testar. Lâmpadas, algumas caixinhas aqui de colocar luz em casa, então aí a gente vai ver melhor, porque aqui não dá pra abrir, né? Na frente da casa das pessoas, não dá pra ficar mostrando. Mas nós vamos continuar, vou continuar, e por enquanto aqui que eu tô achando, e tô aí na luta, tá bom? Então, não dá pra mostrar a frente da casa das pessoas. Veja pessoal, tem essa caixa de coisa aqui, ó, eu vou levar, olha o que que tem, tem sapato, tem uns copos aqui, ó, tem copos, tem uns frasquinhos, tem mais um tênis, olha, um sapato, olha, tem uma sandália, ó, tem uns potos de plástico, ó, eu vou levar, tem chaleira ali, uma chaleira, tem um bolinho, olha, de louça, ó, eu vou levar ele, tá sem a tampa, eu vou levar, botar no carro e vou levar. Esse é uma das coisas que eu tô conseguindo. Então, olha aqui, ó, ó, gente, tem álcool, ó, tem o álcool, tem luvas. Ó, gente, tô vindo aqui, fazendo esses lixos, tentando olhar esses sacos aqui, que aqui não tem ninguém, eu tô podendo olhar. Vamos ver o que que tem aqui. Conforme eu tiver aqui, quando eu chegar lá no carro, eu mostro, porque aqui eu vou ter que mexer e filmar não dá, tá? Vamos ver o que tem aqui, mas eu acho que é papel, só papel, ó. Quero que vocês vejam que eu tô com luva, tá? Ó, usando luva. Tem que arreiar aqui. Fiz o pôr. Fiz o pôr. É coisas de loja, isso aqui é tudo lixo de loja. Fiz o pôr. Fiz o pôr. Fiz o pôr. Fiz o pôr. Conforme que eu achar aqui, eu mostro pra vocês lá, no carro. Até agora, eu só achei, eu peguei, foi roupas, calçados, que não tem nada. Aí eu vou passar, vou ali no outro. Vai, tá? Tá molhado. Tá molhado. Também não... Acho que alguém já passou por aqui, ó. Sacola já tá rasgada, ó. É lixo de loja também. Não é só papel. Só papel, só papel. Aí, ó, já é umas nove horas da noite, né? Tô aí tentando, olha a mão, olha a mão com a luva, tentando fazer esses vídeos aí, tentando achar as coisas, né? Pra mostrar pra vocês. Tô aí, na correria. Tô na luta, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Estou no centro da cidade, bem dizer. Estou aqui, vamos continuar, dar mais uma caminhada aí. E vamos lá. Olha, gente, tô em casa. Tirei de dentro do porta-malas as coisas agora, olha. É muita coisa, muita coisa mesmo. E daí eu vou abrir depois. Pra... Tá mostrando aí pra vocês, mas é muita coisa. Muita coisa mesmo. Tenho que entregar com urgência, fora que eu já entreguei, ó. É muita coisa, muita roupa. Bastante roupa. Até a hora de eu entregar esse vídeo pra vocês, deve ter mais alguma coisa. Mas, por enquanto, ó, tem isso aqui tudo, ó. Tudo isso. Aqui tô na minha garagem, aqui. Porque lá dentro não cabe, tem muita coisa. Olha, é muita coisa, muita coisa, muita roupa. Eu vou mostrar um pouco pra vocês, porque não vai dar pra mostrar tudo, senão o vídeo fica muito longo. Daí vocês não vão querer ficar 30 minutos olhando o meu vídeo, né? Então, eu vou procurar fazer, assim, algo que dê pra vocês, né? Que dê tempo pra vocês também. Então, vamos começar. Começar com as roupas. É muito, muito, muita roupa. Olha, shortinho. Ó, perfeito. Perfeito. Tá limpinho, tá, gente? Tá limpinho isso aqui. Blusinhas. Bem limpinho. Não tá, não é sujo, não. Eu quero explicar pra vocês que quando eles deixam roupas, que eles tiram roupas, assim, não é dentro. Eu já andei procurando e coisa, mas já fiz isso. Parei de fazer, fiquei virando aquelas coisas lá. Porque roupas, essas coisas que eles sabem que a pessoa vai aproveitar, eles colocam numa bolsa. A camisa dessa aqui, ó. Eles colocam numa bolsa à parte. Porque sabem que alguém vai passar e vai pegar. E eu tô sendo essa pessoa. Eu passo antes e estou pegando essas roupas. Então, olha, camisetas boazinhas, gente. Vai dar pra fazer alguém feliz. Vou pôr aqui no meu colo, fica mais fácil isso aqui. Tem muita roupa, é muita roupa. Bermudas, olha. Tá bonzinho. Mas tem tanta gente que não tem condições pra comprar, gente. Aí quem tem condições de comprar, usa um pouco e coloca fora. Não quer mais. Não é igual eu. Eu uso bastante minha roupa, gente. Se eu gosto, eu uso, uso, uso. Eu uso bastante, olha. Bermudas. É muita coisa. Luzinhas, olha. Calor aí. Bermudas. Tem mais, tem mais, calma aí que tem mais. Tem uma sacola aqui de roupa. Uma sacola. Tem toalha, ó. De banho de bebê, ó. Olha. Gente, isso daqui, essas roupas aqui, ó. Foi até uma vizinha aqui perto, na minha rua, que colocou pra fora. Uma bolsa cheia de roupa. Cheia de roupa e as roupas de criança. E que ainda dá pra aproveitar, olha. Roupinhas boas. Foi uma vizinha que colocou pra fora. Tem fronhas. E tá bonzinha, não tá rasgado, não tá manchado. Nem fui longe pra achar essas roupas aqui, ó. Essas roupinhas aqui foi daqui da minha rua mesmo, ó. Que lindinho. Porta, fralda. Muita coisa, muito. Mais fronhas, olha. Ah, não. Isso aqui não é fronha. Isso aqui é. É que ele corta a almofada, né? Mais fronhas, olha. Se ela assistir o meu vídeo, ela vai ver. Eu peguei as roupas que ela botou fora e tô aqui mostrando pra vocês. Olha. Olha. Fronhas. Estão limpinhas essas roupas delas, sabia? Toda limpinha. Não tá sujo não, gente. Ela tirou, simplesmente tirou do guarda-roupas. Que tá até do avesso, ó. A fronha. Simplesmente ela tirou do guarda-roupa. Enjoou de usar, né? Máscuariazinho pra criança, pijaninha, sei lá o que. Meu bebê já tem 36 anos, aí eu já nem sei mais. Gente, meu bebê tem 36 anos, meu bebê. Olha, que lindidinha lindinha. Muito bonitinho, lindidinha. Tem mais. Tem mais lençolzinho de berço, ó. Tá limpinho, mas aqui tem um tapete também, tá limpinho. Olha. Mais uma fronha. Mais um lençol de berço, ó. Olha, mais um lençolzinho de berço. Tá com a manchinha aqui, esse tá com a mancha. Esse aqui tá com a manchinha. Só que por isso ela botou fora, que tá com a manchinha. DVD. Muitos. Tem uma sacola, gente, enorme de DVD de desenho pra criança. É muita coisa pra eu mostrar pra vocês. Aqui tem um monte de DVD, ó. CD, DVD, não sei como é que fala isso também, ó. De desenho, ó. Tem que falar numa bolsa ali cheia, cheia que tem. Eu não vou mostrar um por um, é muito, muito. É muito, ó. Esse aqui não tem. Esse aqui tem, ó. Olha a sacola aqui, tá cheia. Tá cheia? Que um brinquedinho. Agora vamos lá, outra. A última. Uma dança novinha. Olha, dança novinha, gente. Tá até com a etiqueta ainda grudadinha aqui, ó. Olha. Novinha, novinha, bolsa cheia de couro, não sei. Porque ela deu um gastrozinho aqui, ó. Eles botaram fora, por causa do pezinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá com vocês verem, ó. Um gastrozinho embimado, ó. Deixa bem pertinho. Mas ela... Será que dá loja, sei lá, não. Deixa eu botar fora. Bolsa térmica. Essa não é nova, mas tá boa. Dá pra pessoa carregar, né? Às vezes alguma coisa gelada, mas ela tá boazinha. Bolsa térmica. E mais um saco de roupa. Tá limpo, gente. Tá aqui, separadinho, mas tá limpo. Vocês vão ficar encantados. Encantado que eu acho que o Deus achava. Olha, gente, que lindo, ó, a blusa. Bem levezinha agora pro verão. Que nós estamos no calor, né? Olha. Se tivesse rasgado já não ia, já teria... Porque daí faço assim, eu reciclo. Quando eu trago as coisas, olha. Perfeita, a blusa, perfeita. Quando eu trago as coisas assim, eu reciclo. Porque tem algumas coisas que vêm rasgadas. Eu vou mostrar coisas rasgadas pra vocês. Coisas que estão estragadas. Olha. Vou ficar com o quê? Às vezes algumas peças tem uma que estão muito manchadas. Porque daí eles colocam junto, né? Mas eu reciclo. Não vou ficar aqui falando pra vocês que veem assim, não. Porque é reciclado. Eu reciclo tudo, ó. Que linda essa blusa. Que não serve pra mim, não serve pra ninguém. Muito linda a blusa. Olha que linda. Adorei. Não serve pra mim. Olha. Nas bermudas. Nas bermudas. Short bermuda, assim, ó. Calça. Pra alguém vai servir. Pra alguém vai ser bom. Olha. Ah, se eu vi isso pra mim. Essa aqui, ela esconde toda gordurinha da gente. Calça boa. Olha. Vermudinho, ó. Quantas crianças aqui. Que não é muito, não tem. Os pais não têm condições de comprar, né? Então, é pra essas pessoas, assim, que eu dou. Aí eu levo, eu dou. Eu levo lá na instituição que tem aqui, né? Parece que é uma calça dessa de... 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 De veludo, né? Veludo, ó. Aí lá faz fila, gente. Muita gente. Vou pegar, olha. Olha a calça. Calça boa. E agora pro inverno, essa calça é bem... Calça bonita, ó. Faz fila de gente pra pegar as coisas lá. Olha. A gente vê a felicidade, né? Chega a empurrar um outro na fila pra chegar antes. Pra escolher. Eu quero ver se eu consigo estar filmando pra vocês um dia entrar lá. Eu vou, né? Mostrando como é que fica lá. As coisas arrumadinhas. Eles separam tudo. Calça com calça. Lusa com blusa. Roupa de criança. Eles separam tudo. Eles fazem mesmo as coisas bem... Olha. Olha só a blusinha bonitinha. Eles separam tudo. Tudo, tudo. Pra as pessoas entrarem. E as pessoas vão pegando, assim. Entrando na fila e pegando pijama. Pijama é bom aí, ó. Eu falei pra minha mãe. Se a senhora usasse pijama, eu ia dar pijama pra a senhora. Eu disse pra minha mãe. Gente, olha que linda essa blusa, né? Será que eu vou conseguir? Vai servir em mim? Olha que linda. Eu adorei essa blusa. Olha que bonitinha, ó. Muito lindinha. Eu acho que com jeitinho, eu acho que ela entra. Porque, olha. Olha, sai, ó. Tô aqui até mostrando com bastante pressa pra vocês. Pra não ficar muito grande esse vídeo. Ó. Blusa, que bonita. Mais blusa. Opa. Mais uma calicitinha. E bom, gente. Não tem furo, não tem mancha, não tem nada. Essas roupas. Ó. Mais uma peça aqui dentro. Mais uma peça aqui dentro ainda. Mais uma blusa. Muito bonitinha. Olha. Muito bonitinha, blusa. Olha que eu... Teve gente que falou pra mim, já da minha família também. Já teve uns que falaram assim pra mim. Viu que você não faz um brechó? Abri um brechó com todas essas coisas? Aí... Mas eu vou abrir um brechó, daí teve mais uma pessoa que eu falei que pra mim faz um brechó. Mas eu acho assim que pra mim não vai me fazer feliz. Por causa de dois reais, de uma pecinha de roupa, não vai me fazer feliz. Pra mim vai me fazer feliz eu estar dando pra alguém saber que aquela pessoa vai estar usando. A pessoa não pode comprar, vai ter condições de... Vai ganhar, vai poder usar. Isso pra mim me faz bem. Entendeu? Eu vou mostrar onde esse sapato... Vem os pratos de plástico. Olha. Tem gente que não tem nenhum prato. Eu vou levar, porque lá eles vão... Eles arrumam tudo, gente. Tudo que leva lá eles vão arrumando. As pessoas vão entrando e vão pegando o que querem. Então, potinhas assim. Eu acho que é assim. Lâmpadas, gente. Ai, mas a lâmpada eu não comei o bocal pra testar. Eu vou deixar pra outra, porque eu vou testar pra vocês essas lâmpadas. Olha, sandálias, olha. Sandalinhas inteirinhas, olha. A pessoa comprou, sabe? Tu não gostou? Que bonitinho. Mais um tênis. Não tá novo, mas dá pra usar bastante, porque é um tênis bom de marca. Mais um sapatinho, olha. Mais outro. As lâmpadas eu vou deixar... Ó, mais um trastinho. Pra tampa, ó. Mais uma calça. Pequenininho, que serve pra uma criança assim, dos dois anos. Uma menininha, olha. Líndia. Tem mais louça aqui. Tá limpo, gente. Tá tudo limpinho já. Ele não estava sujo. Ele estava tudo dentro de uma caixa, né? Mas eu dei mais uma. Olha, a leiteirinha. Só colocar leitinho aqui dentro. Só falta a tampa. Os copinhos simples. É simples. Pra quem não tem, isso aqui é muito. Uma chaleira. Outra vez eu levei uma chaleira já aqui. Olha, chaleira. E tampa com tudo, ó. E mais copos. As copinhas. Esse aqui é jateado com areia, né? Parece... Olha, ele é bem... E mais coisa, gente. Olha, o lixo da loja que eu achei. Da loja, gente. Da loja, vem esse aqui, ó. Flores. Eu não deixei. Eu joguei fogo. Vou mostrar. Esse aqui que veio, ó. Do lixo da loja. As flores, ó. TNT. Pra pessoa que quer fazer um trabalho com o TNT, né? Daí usa, né? TNT. As coisas aqui que eu não sei pra que servem. É uma capa de alguma coisa. Não sei o que é que serve isso. Mas eu tô mostrando. E muitas florzinhas assim, ó. Não sei. Tô pensando em inventar alguma coisa dessas flores. Fazer um jogar fora. Nos brasileiros, nós... Inventa de tudo, né? Só. Tô pensando. O que é que eu vou pôr essas flores? São muitas flores assim. Muitas? São muitas. É bastante, ó. Bastante flores, ó. Tudo feitinho assim. Tudo desse jeito, ó. E é isso. E é isso. Obrigado.